Perfeito. Miguel, em relação ao ex-presidente Lula, a gente tem então o El País com esse editorial importante falando sobre o ex-presidente e na verdade esse combate que ele tem pela frente para conseguir acabar com o pesadelo que vivemos aqui no Brasil, né? E tem essa fala dele de ontem dizendo que ele não quer só que Bolsonaro prometa os 400, queria 600 de auxílio emergencial, de auxílio Brasil para o povo brasileiro, descartando inclusive como essa discussão eleitoreira que se dá em torno do auxílio Brasil, falando não, o brasileiro está passando fome e a gente precisa de fato de um programa de transferência de renda. Quero te ouvir sobre isso, você já falou inclusive que se de fato isso for discutido ali na Câmara, pode ser que a oposição queira aumentar ali para 600, né? E é claro que a equipe econômica vai ter um problema ainda maior, né? Porque não quer pagar nem os 400, imagina se realmente os 600 forem votados. Quero te ouvir, o que você achou desse posicionamento de Lula e como você vê essa possibilidade de pagamento de fato de um auxílio por essa equipe econômica? Sobre o auxílio ainda, Thalita, voltando ali para o bloco do bolsonarismo, o que é mais cruel ainda, se a gente lembrar o começo da pandemia, é que o Guedes não queria nem o auxílio emergencial. O Guedes foi convencido pelo Auxílio Brasil porque na cabeça dele, isso não é uma acusação política, isso é inclusive das teorias econômicas, aquele é fiel, ele acha que o Auxílio Brasil deve ser o único auxílio social. Então a proposta do Guedes é eliminar todas as políticas sociais e reduzir essa, né? A gente fala em renda universal e ele fala em programa único de renda, é bem diferente o que está se propondo. Eu acho que essa é uma batalha perdida para o governo, porque nenhum deputado vai querer, em véspera de eleição, aparecer como votou contra, né? Então, possivelmente, mesmo que haja um veto do governo, ele seria derrubado depois na Câmara. Em relação a esse posicionamento do presidente Lula e o El País, é muito importante essa manifestação do El País, porque o El País do Brasil, a sua redação brasileira é bastante progressista, né? Tem vários nomes, Liane Brum, Chico Sá, enfim, tem editoriais muito críticos ao governo Bolsonaro, mas a matriz espanhola é um jornal conservador, é o que a gente chama aqui no Brasil de um jornalão. Então, chama atenção esse posicionamento. Em especial, Thalita e os nossos espectadores e ouvintes, porque a gente tem uma movimentação muito forte na América Latina nos últimos meses do partido de extrema-direita espanhola, o Vox, nessa articulação junto com o Steve Manon. Então, isso é também uma reação da própria sociedade espanhola a essa movimentação da extrema-direita. Mas a gente tem visto as digitais desse partido e esse avanço da extrema-direita no Chile, na Argentina, na França, né? Então, há uma movimentação dessa internacional fascista e todas com as sessões meteóricas aí nas eleições. E não posso deixar, como morador de Porto Alegre, fazer referência a esse episódio que a gente viu no Giro das Notícias, da tentativa da invasão da Câmara de Vereadores por um grupo nazista ontem. E, em especial, a forma como eles atacaram a bancada negra dos vereadores de Porto Alegre, que é uma conquista histórica que a gente tem. São jovens vereadores, vereadoras e um vereador, negros. Uma bancada multipartidária, né? Do PT, PC do B e PSOL, que tem feito um trabalho impressionante, assim, histórico, apesar de ser o primeiro ano, né? Então, além das demonstrações de nazismo, nós tivemos de racismo. E por que eu estou mencionando isso nesse bloco do presidente Lula? Porque a antropóloga Isabela Calil, que frequenta a TVT várias vezes, ela publicou um estudo essa semana dizendo o seguinte, olha, a extrema-direita já consegue se mobilizar sem o Bolsonaro. Nós vimos que essa era uma manifestação contra o passaporte da vacina, né? Então, ela está chamando a atenção que, mesmo sem o bolsonarismo, a extrema-direita vai continuar atuando politicamente, dessa forma do ódio que a gente tem visto, né? Então, eu não digo tanto em relação ao presidente Lula, mas na torcida pelo Lula, há um sentimento de que, de outubro de 2022, o Bolsonaro vai perder e nós vamos voltar a dez casas atrás e tudo vai ficar bem. E essa situação aqui em Porto Alegre nos lembra que não está tão tranquilo. Então, tem muita coisa pela frente, não vai ser só a eleição que vai fazer a gente recuperar os áreas democráticos aqui no Brasil. Ô Miguel, como eu esqueci disso, que você está em Porto Alegre, é claro que você precisaria ter comentado, de fato, o que aconteceu aí na Câmara para a gente. Ainda bem que você mencionou isso e trouxe já a leitura. Agora, Miguel, vou trazer uma notícia fresquinha, acabou de sair aqui, que é o seguinte, o Alexandre de Moraes, ministro do STF, ordenou a prisão de Alain dos Santos, Alain dos Santos, que é responsável pelo site Terça Livre, e ele, depois de ter respondido, entrado na mira do inquérito das fake news, ele fugiu para os Estados Unidos. Então, o que Alexandre de Moraes fez agora foi acionar o Ministério da Justiça, pedindo a extradição de Alain dos Santos dos Estados Unidos. Inclusive, é uma notícia que saiu já na Folha de São Paulo, inclusive o painel da Folha de São Paulo apurou que esse pedido de prisão foi feito pela Polícia Federal e a Procuradoria Geral da República se manifestou contra esse pedido da Polícia Federal do STF. Então, assim, a gente vai, claro, continuar acompanhando, mas é uma manifestação importante desse inquérito das fake news, de Alexandre de Moraes dentro desse inquérito, porque Alain dos Santos, lembrando, é responsável por divulgação de fake news, ele responde a diversos processos em relação a isso, né? Então, vamos ficar observando agora. Moraes, Moraes, Moraes. Moraes, Moraes. Moraes.